E olha só, um morador de rua foi encontrado morto na zona norte de Rio Preto. Segundo o laudo da necrópsia, a causa da morte foi infarto do miocárdio, que segundo especialistas, pode ter sido causado pelo frio. Nos últimos dias, os termômetros em Rio Preto têm registrado baixas temperaturas. Situação crítica, principalmente para quem não tem onde dormir. Na Avenida Badibacite, uma das principais da cidade, encontramos muitos moradores em situação de rua, dormindo nas calçadas. Papelões no chão, cobertores que foram doados até a cabeça. É o jeito que eles encontraram para se proteger do frio. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, no primeiro trimestre de 2018, foram registradas 725 pessoas em situação de rua em Rio Preto. Além dos projetos sociais oferecidos pela Secretaria, o albergue noturno oferece apenas 40 vagas para pernoite. Mesmo no inverno, a gente vem acompanhando isso, elas não são supridas na totalidade, né, diariamente, certo? Justamente por conta dessa opção deles permanecerem na rua, certo? Então, a gente tem, vai acompanhando e vai vendo esse movimento, porque você disponibiliza os serviços muitas vezes, e esse serviço vai ficar ocioso, porque eles não vão. A maior parte das pessoas que procuram o albergue é do sexo masculino, quase 90%. São poucas as mulheres que vão até o local. Dona Olinda, de 55 anos, conseguiu uma vaga e pode ter uma noite menos fria. Tem o banho quentinho, tudo. A janta, a gente assiste um pouquinho de televisão, né? Mas é bem melhor, claro, uma cama do que o chão, né? Na madrugada do dia 23, Rio Preto registrou às 6 da manhã 11 graus. Foi neste dia que um homem de 49 anos foi encontrado morto neste centro esportivo, no bairro Secap, na zona norte da cidade. Após o laudo de necrópsia, foi constatada a causa da morte, infarto do miocárdio. Segundo o coordenador do Centro de Dor Torácica do Hospital de Base, o número de infartos e AVCs aumenta por causa das baixas temperaturas. Nós sabemos que quando cai a temperatura, principalmente abaixo de 14 graus, aumenta 30% a chance das pessoas terem um infarto com morte. Isso pode provocar a fratura de placas de colesterol. E a fratura dessas placas de colesterol no coração, elas vão provocar um entupimento da artéria coronariana e o infarto. Então é muito importante se prevenir nesse tipo de situação.